Olá, bom dia. Acontece daqui a pouco em Brasília o primeiro encontro de agências reguladoras da América Latina. Organizado pela Casa Civil da Presidência da República com o apoio da Embaixada Britânica em Brasília, a Associação Brasileira de Agências de Regulação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro. Carolina, esse é o ponto de partida para um projeto de interesse de toda a América Latina, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Exatamente, será tratada aqui a criação e o papel da rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade, a LAT-RED. Também é um momento para troca de experiências, porque além do Brasil, participam do encontro representantes das agências regulatórias do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, do México e do Peru. Lembrando que a primeira agência reguladora que foi criada aqui no Brasil há 13 anos foi a Anatel, agência reguladora de telecomunicações e o papel de uma agência reguladora é justamente fiscalizar a atividade de um determinado setor. Renata? Obrigada, Carol. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.